Pra quando eu ficar velho eu ver como você... Não, então não filma não. Esse é humildinho, humildinho, humildinho. Não, você não vai filmar ou não? Esse é humilde, esse é humilde. Tá, tá. Tá, 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 tá. Eu vou colocar você com o cachorro. Eu vou colocar você com o cachorro a cabeça. Eu vou colocar você com o cachorro a cabeça, por favor. Rapaz. Ó, a gente sentiu esse... O cachorro, o cachorro, o cachorro... O cachorro vai passar, o cachorro vai passar. Ele é louco, mano. Ele pega o cachorro, o cachorro vai passar, o cachorro vai passar. Pô, agora se você pensar... Vocês já tiveram o cachorro? Não? Ainda não? Você tá filmando? Dá oi. Quem? Todo mundo. Todo mundo, ninguém mandou pro Youtube, só eu. Ah, ah, ah. Que que é assim, quem, mano? Eu mandei a mulher se humilhando lá, a mulher se não falou nada. É, é legal, mas... Uma maldade. Que foi a primeira vez que ele foi no avião voar. Eu não sei o avião voar. Aí eu filmei, só desculpa, engraçado. Aí eu mandei pro Youtube. Só que quem viu? Viu mais o vídeo do Fabiano. Tá foda que tá dando sua cabeça. Vai logo, vai. Começa logo. Oh, oh, oh. E os mano que acham o que? E os mano que acham o que? E os mano que acham o que? Eu falo que eu tomei ele primeiro e depois admiro a mesa. Tá aí mano, vamo com ele. Tá bom. Que isso é um trato? Trato. É, só a gente aqui. Ai, eu tava autografado essa camisa aqui. Por ele mesmo? É, o Silvio Luiz. É focão aí ó, focão. Eu acho que ele mesmo já autografou essa camisa aí. Ele roubou essa camisa. Nossa, mas é essa camisa dele? É, o tamanho da camisa. É o tamanho da camisa. O tamanho da camisa? Eu tô fazendo original essa camisa aqui. É, senhora. Ele está no original lá, tô cantando fícil. Senhor, quero esse pescador. Esse momento é muito, né, amor. É verdade, né? A gente tá ali no Brasil, direto na televisão. A gente tá ligado na cidade de guideline. O que foi o Rocha Sedimentalinho? São Rocha Sedimentalinho. Uma rocha que tem muitas pedras. Uma rocha que tem muitas pedras. Fica fudida. Magma, magma, magma. Calma a boca, magma. E ela escude hoje tudo. Fica fudida. Tá rocha aí? Magma. Fica fudida. Tô com a parede da fudida. Não, não, não.